No vídeo de hoje, galera, a gente vai chocar ovos dos novos pokémons, só que simplesmente todos vão vir perfeitos. E no final a gente vai fazer uma super batalha pokémon. Então fica até o final do vídeo pra conferir que eu tenho desafio do like pra vocês. Quer deixar o like e comentar a palavra Pixelmon em 3 segundos? Quem conseguir vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então, desafio do like, tá valendo? Em 3 e 2. E agora, com o trevinho! E um super mega um! Que seguiram, galera? Então bora chegar em 3 mil likes pra mais vídeos abrindo ovos, que hoje vão ser todos perfeitos, beleza? Então agora fica o vídeo que tá muito legal e muito queijo, Pinho! Divertido! Yeah! Ai, tô bugado! Voltou de Acapulco, é? De Acapulco, de novo? De Acapulco, eu falei que o Xarese me vou dar pra Los Angeles. É, eu tô em Los Angeles, mas eu já falei com vários atores. Tá aí a do Thor, então eu já falei com eles. Thor vai tá pro aqui, né? É verdade. Mas voltou, Chiquinho? Vortei, colhei. Então, gente, hoje a gente vai fazer o segundo Chacan no Ovo. Aqui da nova versão do Pokémon. Só que hoje tem um diferencial. Qual? Além do Chiquinho tá aqui, vai ser todos perfeitos, tá bom? Então eles vão ter held itens, vão ter natres, vão ter tudo bonitinho. Fechou, galera? Então bora lá já pegar as coisinhas, mano. E não pergunte por que tem tudo isso aqui, tá, Xará? Por que tem tudo isso aqui? É que a nossa versão é diferente de fazer. Como é que faz? Diferenciado, né? Ó, coloca aí o negócio, o Daycare, você vai ver que tem uns dito aí. Ele vai pedir 10 coros, 3 negocinho de fazer pão e 3 lãs, tá ligado, mano? E aí você só faz, bonitinho. E eu já fiz. E eu já fiz. Vou acabar com você. E como é que os... Tá, é um pouquinho diferente de fazer nessa versão, né? Mas, mano, vocês querem qual Pokémon agora, mano? Eu quero um coraidon, né, mano? Que coisa, né? Vou quebrar essa coisa do Arceus. A merda, ele trava a gente. Não! Tá travando? Não precisava, né? Tá, se vai. Não, não tem que ficar destravando, velho. Ah! Tá cheio, era o meu Arceus. Tá, se vai, é decoração. Ó, pra mim vai vir um coraidon perfeito de priminha, beleza, mano? Só pra soltar aqui. Pra mim vai vir um Miraidon. Pra mim vai vir uma Volcarona do futuro perfeito. Mano, se vier um Miraidon, mano, eu vou largar. Por quê? Ah, porque daí acabou, né, mano? Daí não tem mais jogo, né? Daí... Ah, cara, você falou pra mim que não era pra eu largar? Não! Mas você sempre larga! Não larguei, não. Você sempre larga. Você sempre larga. Eu vou largar. O quê? Eu nunca largo. Hoje em dia, não. Nunca. Nunca diga não, Beto. Ah, não. Ah, tem o cara aí. Ah, não. E o primeiro ovo já está chucando outra vez! Outra vez! Uma animaçãozinha, mó legal, véi. Uma animaçãozinha. Nossa, que bonitinho, mas eu não tinha visto. Ah, de novo esse Pokémon, não? Cara, não gostei muito bem do meu Pokémon, véi. Ah, o meu veio o Shire. O meu não veio, Shire. Protein-a! O meu também não, não vai. Protein-a! Olha. Não, o P3 pegou o caramujão, mano. Ah, eu já peguei a última vez. Ah, mas todo mundo já pegou todos os Pokémons novos, mano. O meu é novo, eu não peguei esse aqui ainda. Ah, não. Tá brincando aí, achei que... Espera, fala pra mim, Chiraz. Tu... Mano, tu olha pra isso aqui, parece um mouse, sei lá, mano. É bem estranho. É um cachorro, Chiquinho. É um cachorro com uma vela na cabeça, não é? É, ele é fantasma. Gostinho. Mano, legal. Oh, mano, não gostei muito do meu, mano. Deixa eu ver. Ah, é o mini Corail, não, Shire. Ah, o louco, mano. Não, ele não é tão bom, ele não é tão bom, juro, mano. Pelos ataques que eu vi aqui, mano. E o Turling, Knockoff, Shed Tale e Dracomander. Oh, Dracometor tá regalando o quê? É, mano, é louco. Não, não gostei, não gostei, juro que... Ah, é barriguele, hein, o cara. Ah, não gostei, mano. Barriguele. Não é barrigaça, mano. Ó, barrigaçaça. Não é barrigaça, galera, mano. Eu só não gostei, tá ligado, mano? Barrigadasta, né? Que não é barrigaça. Barriguele. Acabaram? Acabei. Acabou, será? Ah, esse NPC aqui. Tem que tirar ele daí, mano. Ah, é barrigaça. Não, Chiquinho, não. Não pode. Eu esqueci de colocar o dito lá dentro. Vem pra cá. Quantas vezes o dito sai quando a gente coisa? É, tá. Vamos lá, mano. Agora, galera, eu quero só um mirailonzinho pra conta, tá ligado? Só um mirailon, só de quebrinha pra fazer uma batalha Pokémon, tá ligado? Eu quero só um iron... Quero só um iron thornizinho. Ah, esse wood, mano. Eu vou ter essa impressa aqui da trava. Deu uma cobra na minha bota. E o segundo Pokémon já está chocando, galera. E vamos vai! E aí, galera, a gente teve que dar uma melhorada aqui no sistema, que estava complicado aqui pra jogar os alvos. É, tá difícil, mano. Por que, velho? Por que? De graça, mano. Nem sei o porquê, mano. Ó o meu. Ah, sai da mão do quê, mano? Não é tão bom, velho. Ah, ô louco! Ô louco! Parece minha barriga na vida real, mano! Não é tão bom, velho. Ah, que barrigado. E o Chiquinho? Ah, não quero falar do meu. O meu é o mesmo que o seu, mano. Ah, não é super bom? Não gostei? Não é super bom? Nossa, eu espero tanto que eu ganhei o... Gostei? Ah, peguei igual do trefo. Ah, peguei igual do trefo, né? Ah, peguei igual do trefo, né? Ah, peguei igual do trefo repetido, mano. Ah, não quero. Não gostei. Não gostei mesmo, mano. Delete é esse. Não, deleta você, mano. Deixa eu fazer aqui. Mano, não é possível que vocês já fizeram, mano. Não, né? Já fiz? Não. Não. Agora fiz? Já fizemos? Não. Já fizemos? Ah, não, moleque! Acabou já! Acabou? Acabou? Ah, esse cara! Quebrou um, quebrou outro, vai. Ah, pra quê? Trevo! Vai pôr em xarope! Mano, agora, por favor, meu time tá muito meme, mano. Por favor, Pixelmon, me ouça e me dê um Pokémon bom. Só tenho duas coisas horríveis no meu time, tá ligado? Isso tem o meu time também, mas é o meu, mano. O do Trevor tá o melhor, por enquanto. Não tá, não tá, não tá? O do Trevor tá o melhor. Claro, o ovo é o melhor. É quem tem o Pokémon carro ali, velho. Não, o Xara também tem. Ele nem é bom esse Pokémon, mano. Ele é horrível. Perdi com ele. E já queremos a animação do nosso terceiro Pokémon. Temos uma metade, por favor. Por favor. Que coisa horrível, meu. Não, não. Aqui eu perdi, aqui eu perdi. Aqui não tem como, não tem o que fazer mais. Essa aqui eu vou de F, gente. Não, eu vou de F, mano. Eu vou de F, mano. Eu vou de F, mano. Não, eu tenho certeza que vocês estão de barrigona. Vai, Trey. Eu pelo menos vou de F, gente. Tem certeza que eu tô de barrigona? Peguei o PJ de Paldeira. Talvez eu não esteja tão ruim assim. Talvez eu não esteja tão ruim assim. E você esqueceu. Eu peguei meu peixinho altinho. Ah, tá ligado. Nossa, tá ligado. Ah, com barrigona o quê, mano? Faz um vídeo de xará. Encostei a barriga do sol e... Ah, mano. Olha que eu... Mano, eu peguei um... Digley Perfect. Pegue ele, pegue ele, pegue ele, pegue ele. Que isso, mano? Tem coisa pra dormir isso aqui, mano. Ele tem mó coisa boa, mano. Mano, não sei da onde que ele tem coisa boa, tá ligado? Tem só um ataque mó bom com ele, mano. Não sei da onde. Que coisa horripilante, mano. Nossa. Não gostei, não. O que vocês estão fazendo, mano? Tentando quebrar o ovinho. Ah, não. Pra quê, mano? Tá, a gente chegou na metade do time, né? Do time, né? Do time. Tô triste, mano. Se vocês já tiverem feito, eu vou jogar os dois lá no bote. Já fiz ela? Você vai tirar e vai fazer de novo, né? Você vai tirar e vai fazer de novo? Você não faria isso comigo, né? Faria? Hã? Faria? Não, mas eu acabei de fazer, meu. Acabou, Charana? Acabou, Charana? Acabou, Charana? Ele tem acabado. Não, na moral, Pixel, o meu time tá horrível. Eu preciso de um Pokémon pra bater, mano. Que se não, aqui acabou, tá ligado? Aqui já é. É verdade, acabou pra mim daí. Ah, pra mim acabou. Me dá, me dá. Não, eu quero um Manque. Pra mim, acabou. Eu quero um Manque. Eu quero um Manque. Vocês estão tudo de barriga cheia. Uou, você, nossa, mano. Você tá sem os barrigas hoje. Tá de barriga, mano. Meus três Pokémon são tanques. Ah, e daí? Os três são tanques. Os três, os três. Os três não tem. O Pokémon meu é tanque. Não tem um pra bater. Não tem um pra bater. Eu não tenho um pra bater também. Agora tem um passarinho. Ele bate o quê? Ele só sabe rir, mano. É um arsino. Ele vai bater em vocês e racha o bico. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Ele não lançou essa. Não, 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 não. Não, não. Não, sim. Você não entendeu, Xerã? Não. Ele é um passarinho e tem o bico, né? Ele vai bater em vocês e racha o bico. Não, não, não. Eu não sou. Obrigado. Pleno dois primeiros e vinte e três ouviu uma dessa. Não, 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 não. Não, não. Galera, vamos lá. Vamos chocar o ovo logo. Antes que eu desista desse vídeo. Vai, mano. Vamos lá, mano. Está chocando o nosso quarto Pokémon. Por favor, algo bom. Eu vou parar de dar skip na animação. Por favor, por favor. Eu vou quitar. Eu vou quitar. Juro, Xerã. Se for algo bom, eu vou sair. Eu vou largar o vídeo. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Eu não vou jogar. O que você pegou? O que você pegou? O que você pegou? Mostra de vocês aí, primeiro. Não, o que você pegou? O que você pegou? Mostra de vocês, primeiro. Ah, mano. Eu peguei um arboruxa. Barrigona, tá? Por que barrigona? O que você pegou? Eu peguei essa piada de Pokémon aqui, mano. Eu usei ele quando eu sairia o jogo. A gente pode jogar qualquer coisa, mano. Mas isso aqui é uma piada de Pokémon. O que é isso, Trevi? Ele é bom, mano. Ah, o de vocês é o maior bom, mano. O meu é o maior ruim, mano. O que você pegou? Peguei o maior ruim, tá ligado? Ele pegou o Coroidal! O que você pegou? Ele saiu do tipo. Desisti. Ah, mano. É só o Coroidal, gente. Ah, não. Nem é grande coisa. Não, no mínimo, Mirai, não, velho. Senão não vem. Não, mano, não, galera. Se eu e o Trevor não pegarem mais um Pokémon lendário, sei lá... Cara, nem usei essa, mano. Vai contra ele, velho. Acabou daí. Aqui acabou. Aqui acabou. Obrigação do Xará ganhar agora, tá ligado? Nem é tão forte assim. Não é tão forte. Nem é tão forte assim. Não é tão forte. Estamos exagerando, mano. Não é. Todo... 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 Concentrar é fazer rápido. Acabou? Acabou? Era to acabando. Ah, não. Não, não vou não, galera. Se eu não conseguir um Pokémon lendário agora, acabou. O Xará ganhou, voltou com vitória, tá ligado? Finalizando. Não pode? Tô enrolando há um tempo, Chiquinho. Não pode? Voltei já com a pouco, já venho. Já com a pouco. Tô morando nem no Hollywood, né? Tô morando mesmo. Tá, vamos lá, galera. Por favor, um Pokémon bom. Isso não acabou. Isso não acabou. Já era. Barrigona, hein, o quê? Tá barrigona, hein, o quê? Eu, teu barrigona? Você tá barrigona, mano. Você tá barrigona. O Xará tá com barrigona lá. Não, você, não. Mas você, eu posso tá com barrigona. Mas você tem uns Pokémon muito melhor do que você tá falando. Eu? Aham. Eu, mano, eu tenho um lendário e eu, o caramujo. Ali, ó. Quer ver que ele vai ganhar e ele ainda vai ficar reclamando do time dele. Vai. Quer ver, mano? Vamos lá, galera, mano. O quinto Pokémon. Por favor, Alvo Pouro. Alvo Pouro. Por favor. Eu já cortei a animação minha. Uh. Não tem grau. Eu não gostei. Não, meu. Olha que legal, meu Pokémon. Esse Pokémon é mó Pouro, Travor, mano. Ele tem uma cara aqui com 160 de power. O quê? E tu tá reclamando? Ele tá reclamando. Ele tem 160 de power. Mas o que ele vai fazer contra o Coraydon? Mano, ele dá uma marretada no Coraydon que ele derrota no Coraydon. Não derrota, não derrota. Ah, que barrigona, mano. Nossa. Olha o que eu peguei, mano. Eu peguei um peixinho, mano. Ai, galera. Eu peguei desse também. Você tava falando que era barrigueira? Ah, mas é o meme mesmo, né? Não é mesmo. É o teu. Ali. Tô de boa na lagoa, mano. Você joga aí. E eu fico aqui com o meu pássaro, que a gente tá caçando os peixes aqui, mano. Eu peguei um Revavrum. Ah, esse Pokémon é bom, Chiquinho. Ah, barrigueira também, mano. Os dois barrigueiras, mano. Ah, você é bom. Você pegou um Pokémon com 160 de power. Daí, Chara. Eu só posso atacar uma vez numa partida. Como assim? Uma vez só. Uma vez só e cada Pokémon eu posso atacar. Ah, e daí? Daí? É louco, mano. Um ataque de 160 de power dá hate kill, mano. Não dá, não. Não dá, não. É muito barriga pra uma pessoa só. Não, não. É muita barriga. Eu também acabei rápido, só de raiva. Ali já fiz, né? Eu fiz já também. Eu não vou fazer o Tovo, não vou fazer. Eu tava deixando o Tovo, você não tava deixando. É o sexto Pokémon mesmo. Ah, relaxa, gente. Vai ser outro filme também. Nossa, meu time, mano. Eu acho que é o pior time que eu já fiz na minha vida, tá, mano? Não azuleiro, mano. Ah, é louco. Olha esse... Certeza, certeza. Até no non lá que você pegou. Eu acho que o meu time pior só foi aquele lá que eu não quis evoluir porque eu desisti. Quando você fez isso que você me assustou direto? Qual das vezes? Uma vez que o Ofinho tava me filmando com uma câmera lá. Qual das sim também? Eu nunca fiz isso, não lembro. Sei. Galera, mano. Vamos chocar esses últimos Pokémons, mano. E por favor, um Miraiadon pra mim. Por favor, mano. Por favor. Já não, você não perde mais nada, mano. Você tem que nem ter seu time Pokémon, tá? Tá, só quero uma Gadevore do futuro, vai. Ah, só isso, né? Vamos lá, vai. Vamos lá, galera, mano. O último Pokémon do nosso time. Tem que ser algo bom. Por favor, que se não acabou. Que se não acabou. Que se não acabou. Vamos ver, vamos ver. Ah, ok. Ok. Nossa, mano. É ok. É ok o Pokémon. Não é muito da hora. Não sei se esse aqui vai ser tão bom. Não é muito da hora mesmo, muito da hora. Alguém quer ser o primeiro? Quer ver? Ô, louco. Poisão é bom, Trevinho. Ô, louco. É lendário, mano. Que base, pô. Não é um Corajidon, nem Miraiadon. Não é só Corajidon e Miraiadon que é bom, Trevinho. É sim. Não é bom. E você, Chiquinho? Eu peguei o Kingamit. O B-Sharp. O B-Sharp. Nossa. Pra quem não sabe, galera. Esse daqui é o B-Sharp do passado, mano. Ele é bem roubado, mano. Tipo assim. Ele é tipo um Samurai, né? Ele se busta, mano. Tipo assim. Seu time caiu. O Diamonds que caiu. O 5 do seu time. Ele é o último. Ele se busta por cada Pokémon que foi derrotando. Uh, gostei. Ah, o meu é. O meu é. O meu veio. Deixa eu ver. Ah, ô, louco. Ah, olha a segunda. Olha a barriga do Thorns ali. Ó o tamanho, ó o tamanho, ó lá. Olha o Wolf lá, o buchinho. Olha o Wolf aqui, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Até pariu. O Wolf, ó. Você tá andando assim, ó. Ô, louco. Ah, mano. Não é tão bom. Não, mas convenhamos. O melhor time é do Chiquinho. É. Não, não. Em segundo lugar é o Wolf daí. Ah, tem três lendários, mano. Cara, tem esse pássaro ridículo, velho. Tem um, sei lá, um rato de... Olha o cara dele, mano. Esse é o cachorro. Olha a cara desse pássaro. Ele parece que ele vai... Ele parece que ele vai bicar a minha cara. Olha o bonitinho, mano. Olha, mas legal, mano. Ele é Pokémon de prota, mano. Ah, tem a prota. O Ash nem tá mais nessa região, né? Vamos lá, então, galera. Colocar level 100. E vamos fazer um sorteio pra ver quem vai batalhar contra quem, mano. Se eu for boss, eu tô feliz, tá ligado? Aí eu tô feliz hoje. Vamos lá, vai. Ô, na moral, eu prometo que se eu... E aí, ô, mano, eu vou... Eu tô pensando em um Pokéball normal, só pra vir ela. Trevor. Trevor. Ó o pai, ó o pai. Ai, eu sou boss. Ah, eu sou boss. Ô, boss. Você analisou todo o time, né, Lavi? Ai, ô, boss. Ô, boss. Pokémon, hein? Eu vi um. Pô, mas eu escolhi outro Pokémon pra ela começar primeiro pra esse. Realmente, eu escolhi outro. Querem começar de novo? Começa, mano. Se você quiser começar de novo, comece. É, eu quero começar de novo. Com minha estratégia cadê daí? É, pode começar de novo. Vai. 3, 2, 1, começa. Joga no chão, joga em cima. Foi? Foi. Agora sim. Você queria começar com o Boizão, né? É. É. É, os dois com o campo. Ele vai testar em mim. Ele vai testar em mim. Ele vai testar em mim. Ah, os dois com o campo. E a Stafford aqui não dá pra mais de um dia outro meio. Tá. Eu percebi. Olha lá, olha lá. Não pode esse aqui? Ah, esse daí é... É. Não pode? Uh, quanto dano. Uh, quanto dano? Uh, quanto dano que vocês estão dando um no outro. Estão curando, é? Ah, eu ia usar o Weerling pra trocar ele. Mas o problema é que ele é fantasma. Então não ia afetar. Ah, mano. Vocês não estão dando nada de dano um no outro. Que isso, mano. Claro que estão, mano. O que eu dou o ofício aí? Tá nada, mano. Olha isso. Ninguém tá dando um no outro. Claro que tô. Ô, louco. Não deu nada de dano. Os dois são muito tanque, mano. Vou fazer o seguinte. Não, 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 não. Não, não, não. Eu vou sentar o Martin Spike se tiver lá no outro. Essa coisa, pronto. Voltei. Voltei pra player, né, Chiquinho? Estudei. Estudei o meta. Relaxa. Estudei o meta. Está vencendo por causa do Coraidon. Já sei a build, mano. Estudei o meta. É, relaxa. Voltei, está vencendo por causa do Coraidon já. Meu Deus, eu tenho uma pergunta. Você está mostrando pra você o Poison? Não sei se tem que ver. Não, o Poison não, Chiquinho. Tem que ver, né, Travo? O Burn está ali agora. Porém, falhou. Ô, mano. Pega esse cachorrinho. Esse cachorrinho é prata? Tem que ver, né, Travo? Tem que ver? Tem que dar uma olhada. Ó. Ele larga, ele larga, ele larga. Será? Ele larga, ele larga. Ele já larga. Não, é que eu não sei o que eu uso contra ele. Leeticide? Ah, leeticide não faz isso. Verdade. Falei, falei que não ia. Mano, esse cachorrinho é muito tanque, mano. Sai fora, Travo. Pega o cachorrinho, mano. Tá ligado que o Poison estaca, né? Tá ligado que estaca, né? Acho que eu não levo o Poison, eu acho. Levo? Eu acho que levo. Mano, mano. Cara, não morreu. Não. O cachorrinho é imortal. Não, você não vai morrer ainda, não. Não, vou só Tiquiatão, velho. Vai dar um ataque nele e não vai dar dano. O cachorrinho é imortal, mano. Que isso? Agora eu acho que foi de base. Nossa. Foi de base. Tá. Se ele não foi de base... Nossa, foi de base. Pega esse cachorrinho dando trabalho, mano. Olha a cara do meu caracol desconfiado, ó. Nossa, olha o dano. É verdade, porque eu usei grama contra ele. Doeu muito, doeu muito, doeu. Doeu muito, meu Deus. Doeu demais. Olha o passarinho. Vai lá dele, vai lá dele, vai lá dele. Vai lá dele, vai lá dele. Vai lá dele. Olha o dano, eu vou dar. Olha o dano. E ataque bom esse? Olha lá, vai ele me levantando. Acabou, acabou. Acabou, será? Ele já era. Ele já era. Aí, ó. Fala, fala. Não, fala dele. Fala, mano. Acabou, 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 acabou. Rebavrou. Rebavrou? Vamos sujar, né? Vamos sujar. Vamos aí, rapidão. Muito chato. Você rebavrou, mano. O Chiquinho voltou para a Player de Acapulco, mano. O time horrível, mano. É, eu fui com os treinadores Pokémon de Los Angeles ali. Estudou meta, né? Estudei, né? Talvez, Ulf. Nossa, como que eu falo? Nem pensa muito, só vai. Pensa muito não. Nossa, cara. Calma, Morgan. Eu já vou tentar fazer uma estratégia. Não, não pensa muito não. Que isso? Ó, que que é bom, mano? Não, pausa o vídeo e faça a estratégia. Eu tô pensando, tá? Vai. Tem que fazer a estratégia. Vai, Chiquinho, vai. 3, 2, 1 e joga no chão, vai. Não, Morgan. É você agora, só porque você falou. Mano. Cara, você vai. Eu não sei se eu quero fazer isso, mas tá bom, vai. Tirar esse item teu chato. Nossa. Nossa, tirou nada de vida, meu Deus. Tirou nada de vida, mano. Parece que tem uma máscara de múmia. Ah, mas aí o turno sabia. Sabia. Casquei o bico, né, o fim? Já tô meio do Poison ali de escanteio. Tá, vai embora, Relabrum. Vai embora. Vai embora. Não vai ficar desbupando meus Pokémon, não. Aqui é prontinha. Tentou dois Toxic Spikes, era? Como eu tenho que pensar? Não, não. Não, não. Não, não. Aqui eu tomei, mano. Tô pregando o Fulipo. Que caro, mano. Pega o peixinho. Segura o peixinho. O que é isso, mano? Pega o peixinho. Nossa, mas é que eu pensei, hein. Pega o Peixoto. Nossa, mano. É que tem peixoto. Esse peixinho é fogo, né, mano? Ah, calma. Ih, olha lá, olha lá. Olha lá o Singh. Sai fora, senhora! Sai daqui com o Eterni! Tá, paralisei, paralisei, tá? Tomei do Poison. Protegi, beleza. Pensei. Agora vou dar isso daqui. Mano, se eu... Se eu estiver certo. Isso aqui dando, hein? Ah, que isso, mano? Que isso, velho? Pega o peixinho do pai! Ah, que isso, mano? Que dano absurdo é esse, mano? Pega o peixinho do pai! Nossa, aí não, mano. Que isso? Pega o peixinho do pai. Só que eu não sei se isso aqui vai ser bom. Ah, tá bom. Que esse item aí? Ah, que isso, mano? Pior que eu liberei ele do golpe ainda! Nossa! Ah, não! Não! Vai, vamos! Não, vamos! Ah! Nossa! Esse aí é fogo, né? Não afeta. É fogo e metal? Sei lá o que que é isso aí. Ah, vai embora, mano. Esse peixinho já me encheu as paciência, mano. Esse peixinho já me encheu as paciência. Me encheu as paciência. Nossa! Não é possível. Oi? Não é possível! Oi? Nossa, calma. Tá. Calmou. Ah, que isso! Perdeu dois de dano! Calma! É que te humilteu as coisas, Xera. O quê? Calmou. Ah, verdade. Calmou! Esse cara sempre parece que tá desconfiado. E o turn é? Não, é o turn, mano. Ah! Que se fora, mano! Que dano! Pokémon! Deu a volta ali. Ah, mas ele tem um Coralido. E aí? Ele tem um Coralido ainda! Calma. Calma, calma. Calma. É um sonho aqui, galera! Você ganha dos Coralido aqui, mano! Calma. Esperar um pouco a minha vida. Uma hora vai falhar! Tipo agora. Tá! Ele se pôs! A gente saca, tá ligado? Você pode ficar infinito por mim. Eu vou morrer agora. Nossa, mano, o Flyer Beat. Protegiu. Ah, tá bom. Já que é assim, Xera. Já que você quer fazer assim, então, beleza. Tá, eu vou plantar ali a semente, então. Tá, eu vou morrer agora. Não fui de base. Não fui de base. Mano, esse Coralido tá muito... Estou destacado! Ah, esse é Poison! Não é possível, mano. Vamos! Hurt e Poison, né? Mano, se eu acertar outro Protect, dois seguidos. Não! Nossa, homem! Não! Tá. O que ele tem agora? Deixa ele na metade da vida, mano. E ele tinha a arma secreta dele, mano. Olha o Tornos. Calma, mano. Não toma Hit Kill. Não! Nossa, ele conseguiu derrotar o Coralido, mano. Vai no Tornos. Mano. Achou, vai. Mano. Mano, mano. Mano, mano. Não! Não! Esse dá! Eu joguei tudo que eu sei! Eu joguei tudo que eu sabia, mano! Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Não, mas eu joguei muito, tá? Eu joguei... Ganhei? Eu joguei muito! Olha, isso aqui não dava, mano. Eu consegui... É, ó, Fio. Realmente, realmente. Você jogou muito, mas... Não foi dessa vez, né, Xará? Será que se eu dou o... O... O 8 Quicks, será que levava, mano, coisa? Não, eu tenho o Sucker Punch. Tem que ver, ó, Fio. Eu tenho isso. Não! Tem que ver! Trevo! Joguei o Kigabitkin, só ele, mano. Eu usei Sucker Punch, ó, Fio. Não, eu tô ligado, mas se não fosse... Ah, desce. Mas ele tá super bufado, né? Ah, não. Não ia ainda. Eu ia estar bufado, não, Fio. É, teria perda de qualquer jeito. Empatou! Não, empatou! Não, empatou, né, Fio? Rotei, voltei daqui a pouco, já, já. Clique aí no botão de gostei, então, rapaziada. Se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo. Amo vocês! Tchau!